Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lanço e maconha segurando Vai na via, faota, relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha 51 tenso sova o bagulho, é doidão Trava essa puta que tá nessa foda Senta malvada, geek, malvada Trava na ponta, da pica e não para Senta malvada, geek, malvada Trava na ponta, da pica e não para Senta malvada, geek, malvada Trava na ponta, da pica e não para Ima senta meu palhaço Ima senta no palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A minha viciou, dá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A minha viciou A minha viciou, dá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha 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 Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha O DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho